Moro no sertão de a união 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 E a felicidade comigo está Quando na cidade me vem a saudade Eu ansiosamente retorno pra lá Com satisfação a rei ou burrão Cortando estradeu sai a galopar O sol vai berrando, o galo cancando O tempo ao dia, o sol a milhar Quando o dia vai terminando E a lua começa a chegar Eu abraço a minha viola Enquanto o sono não vai Lembro-me de alguém que me quer muito bem Mas esse sertão eu jamais vou deixar Lembro-me de alguém que me quer muito bem Mas esse sertão eu jamais vou deixar Lembro-me de alguém que me quer muito bem Mas esse sertão eu jamais vou deixar Lembro-me de alguém que me quer muito bem Mas esse sertão eu jamais vou deixar Lembro-me de alguém que me quer muito bem Lembro-me de alguém que me quer muito bem Lembro-me de alguém que me quer muito bem Lembro-me de alguém que me quer muito bem